A gente sabe já alguma coisa do rio, ainda é muito pouco, por exemplo, isto está, essa sensação de que tudo dá a sensação de que estão as coisas a morrer, há cada vez menos peixe, há cada vez menos pesca, estão-se a perder coisas que são decisivas, não é? Eu não sei lá no mira se a coisa está também dramática, mas aqui estão a desaparecer mesmo, quer dizer, já, por exemplo, o ano passado não houve lampreia, este ano voltou a haver, não sei por que carga d'água, sável já quase não sobe, não é? Portanto, uma série de elementos fundamentais, já morreu há muito, há muito, há 30 e tal anos, o estrujão, que era o grande peixe deste rio, que era o peixe-rei, chamado peixe-rei, o monstro, é uma coisa que alimentou, que era, no minho ao porquinho, aqui era o estrujão, e o porquinho que era estalgado, metido na arca, ou na talha, e ali alimentava meses e meses, não é? Toda uma família. Portanto, esse tipo de coisa já desapareceu completamente e, portanto, deu o que ficou do estrujão, imaginem que, culturalmente, é aquela coisa do beijo, aquela, a sopa de cação, quer dizer, porque faltou o dito, passam ao cação, porque o cação também não tem espinha, e façam a sopa de cação, que ninguém percebia nunca, porque carga d'água é que era aqui a sopa de cação, no meio do alentejo, que estupidez. Quer dizer, agora, claro, a gente faz a ponte histórica, obviamente, desapareceu. A causa fundamental era o estrujão e ficou uma réplica, coitadinho. Mas vai-se comendo e gosta-se, e é uma culinária fundamental ainda, que marca aqui esta região, até beija aqui todo este alentejo interior. Portanto, são questões que se vão colando, através de recolhas, de coisitas, é o acaso, é o viver. E depois, a pouco e pouco, também vamos juntando mais informações históricas. Nós agora estamos, por exemplo, é a fase, já mais ou menos, percebemos a estrutura arquitetónica de época islâmica, portanto, séculos 9, 10, 11, começámos a entender um pouco o mundo rural, portanto, todo este imenso território cheio de informações, já começamos a entender um pouco, também, como é que a casa funcionava, e começamos agora a mergulhar no território, que é isso do território, que é aquilo que rodeia as casas, o resto, as hortas, os campinhos. Agora, o drama desses campos é que depois dão uma informação pobre, esporádica, dão restitos, quer dizer, que todo o exame das sementinhas e dos micro restos, não é? Só são examinados em laboratórios sofisticados, que nós nem sequer temos, por exemplo, temos de mandar a Madrid, que nos façam alguma investigação sobre, por exemplo, sementes. A gente não queria saber, gostava de saber, apanhamos muita grainha, que são grainhas que são recolhidas das fossas das casas, imagino, portanto, já passaram por dentro, portanto, e essa grainha, a gente quer saber qual é a uva, a casta, e ainda não nos dão resposta, e a gente não gostava de saber que diabo de castas havia naquele século XI e século XII, por exemplo, o que é que era cultivado, como que começamos a perceber onde eram cultivados. Hoje a gente sabe já mais ou menos, por exemplo, que aqui neste território, nós estamos na transição entre o alentejo do trigo e a serra, estamos aqui no meio, metade do concelho já é a serra, outra metade ainda é a planície da Abtarma, não é? Portanto, ainda estamos nesta zona de transição. Mas aqui, por exemplo, mais no sul, encontramos as terras ainda, a forma como se era cultivado, por exemplo, aqui a gente vê este deserto, estes cerros secos, não é? Todo o verão, e depois vemos no fundo dos vales, daqueles valesinhos pequeninos e fundos, não é? Uns campinhos, umas coisinhas verdes, que começam ali a... quem queira sobrevivem, alguns, não é? E depois vamos encontrar, ao procurar o povoamento, o povoado, as casas, vamos encontrá-los, obviamente, numa zona elevada, portanto, nunca ninguém vai fazer uma casa no fundo do val, logicamente, é em zonas elevadas, até porque na zona elevada é rocha, é pedra, é seca, e, portanto, embaixo, no fundo, e do barrancozinho, muitas vezes, é onde há água, dá um poço, e esse poço, muitas vezes, a gente vai lá, faz um... e um exame mais de profundidade, e encontra que esse poço já existia, imaginem, na época, da idade do ferro, portanto, há 3 mil anos, é ali aquele poço, é aquele, não é outro, porque aquele tempo não seca, os outros seca, um não seca, e esse, e esse que não seca, justifica o povoado, se o povoado está ali, nas imediações, é porque aquele poço não seca, e depois, esse poço está, habitualmente, como? Está organizado num leito, do barranco, o barranco não corre, corre, às vezes, e bruto, em chorradas brutais, não é que levam tudo, mas, habitualmente, está seco, ou quase seco, e no leito está lá o poçozinho, é o poço que alimenta um certo tipo de terra, mas ali não há terra, aquilo é, as enxorradas lavaram aquela coisa toda, está, está a rocha viva, portanto, como é que são feitos aqueles campinhos? Fomos aprendendo a perceber como é que foram feitos, ao longo de milénios, nós temos campinhos feitos há mais de 3 mil ou 4 mil anos, ali, portanto, veio terra às costas, dos ditos e dos burricos, e das mulas, vieram com terra, fizeram um murito, que desviava o barranco bruto, para a costa, um murito que segurava as águas brutas quando elas vinham, o leito, lavado, de, 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 vivo, era cheio, foi sendo cheio de terra, cheio de terra, cheio de terra, o murito desviava o barranco quando ele ameaçava e vinham as enxurradas, e o leito, os leitos eram cheios de terra, eram essas as hortas daquele povoado, e as hortinhas ainda lá estão algumas, porque, se o muro aguenta, quer dizer, se o muro não é reparado todos os anos, passa o Timanel, que ali o repara sempre, morreu, já nem quem vai fazer, o muro parte, e a água entra à direito, e daí a dois, três anos não há um grão de terra, não há nada, há pedra lavada e lisa, onde a água corria milénios atrás. Portanto, tudo isto é uma gestão de fragilidades. Depois é a questão dos pequenos açudos, pequenos açudos, que é aquilo que justifica, mais uma vez também, aquele povoadozinho ali, um pequeno murito, que tem de aguentar os embates brutais, não é? Quando a água vem, quando ela passa, esse murito, muitas vezes, tem de ser bem, muito bem construído, ver a arte com que é feita uma açuda, é espantoso, porque são pedras, parece que há fora só um pedacinho de pedra, mas é uma pedra tanchada profundamente, não é? E que faz uma barreira, e, portanto, espantosa, que sustenta, e faz aqui um laguinho, à volta do qual a vida funciona, cheio da pastarada, da bicharada, de cobras, de legatos, e o diabo, que vivem já daquela aguinha só, e é uma aguinha que aguenta, às vezes, todo o verão, é um açudezinho, portanto, esse açude, é precisamente, uma das, uma das máquinas mais fantásticas, da biodiversidade, nestas zonas do interior da céu, daí sai tudo, toda a vida, toda, os cágrados, toda aquela bicharada, todos aqueles depósitos fantásticos de vida, que saem daqueles pequenos açudes, que depois também estão ligados, às vezes, a um pequeno moinho, a estrutura arquitetónica desse pequeno moinho, como é que funcionava, portanto, isso tudo foi também um pouco, fomos aprendendo um pouco, ao longo destes anos, a perceber como é que funcionava, e como é que se construíam, e as técnicas, e estes moinhozinhos aqui, mais junto do Guadiana, porque o Guadiana é bruto, quando vem a sério, portanto, não pode ser moinhos com telhados, se tivesse o telhado, a água passava-lhe por cima, perdia logo a telha, ou tinham de ser moinhos abobadados, que aguentassem a estrutura brutal, da cheia. Portanto, a pouco e pouco, fomos aprendendo também, a perceber, como é que se constrói, como é que era uma... E depois, olhar para trás, quando é que esta coisa surgiu, quais são os primeiros documentos, e como é que arqueologicamente, a gente pode também encontrar, ou justificar, ou colar, aquelas informações que temos, ou escritas, ou arqueológicas, sobre aqueles objetos fantásticos, aquelas construções. São muito antigas, e temos realmente uma série de provas, desde a época tarde ou romana, digamos, o século IV, o século V, o século VI, há elementos que vêm desta altura, e que depois são moinhos, que são constantemente reparados, como é normal. Há uma cheia mais brutal, muitas vezes as cheias, e as enxurradas, trazem um tronco, basta vir um tronco, bate de topo, e reventa, com uma abóbada, não é? Primeiro, toca, outra vez a reparar, toca, a reconstruir, e a refazer, aquele fantástico edifício. Portanto, o que é mais sólido, muitas vezes, e mais duradouro, é o açúcar, e a forma como ele está construído, a forma como, se não é na sua totalidade, uma parte foi reventada, outra resistem, portanto, ver e entender também, toda a informação arqueológica, que nos dá, este mundo, não é? Outro aspecto importante, do nosso trabalho, é que a arqueologia, dá-nos uma outra informação, que a historiografia não dá, a história escrita, que, como sabem, quem sabe escrever, são poucos, eram muito poucos ainda, portanto, a escrita é feita por uma microelite, portanto, os textos escritos, é uma história, de muito poucos, muito poucos, meia dúzia, e é obviamente, uma história falsa, é uma história teológica, como é normal, serve alguns interesses, portanto, há uma informação, sempre falseada, por isso, o historiador, coitado, tem de ler, não o texto, e sim, nas entrelinhas, que são certas, não é? E, no entanto, essa informação, é sempre uma informação falseada, ora, a arqueologia, dá-nos uma outra informação, dá-nos a informação, dos que têm os bolsos rotos, que perdem as coisas, não é? Portanto, as informações, das retretes, das sanitas, das cozinhas, das vidas da mulher, da casa, como é que fazia, o que é que fazia, com os tachos, e com os panelas, esse microcosmos, na história, é outra história, completamente diferente, é por isso, que entramos sempre, em contradição, com a informação histórica, a informação histórica, escrita, nunca tem nada, a ver com a outra, quando, desesperadamente, o pobre do arqueólogo, quer colar, as duas coisas, não dá-nos a vontade, não tem nada, a ver uma coisa com a outra, portanto, vamos cair, no palácio, ou no casarão, e vamos cair, na vida, dos criados, das mulheres, da limpeza, desse mundo, e o outro, escapa-nos do outro, a vida dos senhores, está no outro lado, não tem nada, a ver com essas, com essas estruturas, o que é que se come, como se come, por exemplo, são outros aspectos, que a pouco e pouco, também, temos vindo a abrir o apetite, a perceber, a procurar, a ver como é que isto funciona, o que é que se comia, como se comia, isso, isso também, tem vindo a desembocar, nesses últimos interesses, nos nossos interesses científicos, também, que é ver como é que, realmente, além dos sítios, onde se semeava, e onde se cultivava, além desse microcosmos, dos camponeses, aqui nesta zona, e também, como é que se cozinhava, portanto, temos aí, a vida da mulher, e a vida dos outros, que, habitualmente, não têm história, não existem para a história, portanto, isto também, nos abre, um pouco, outros aspectos, aqui, nos restos alimentares, aqui de cima, deste, dos sítios, onde andamos aqui, a trabalhar, aqui neste bairro, bairro, da época Almuda, portanto, no século XII, apanhámos muito peixe, como é normal, muitas espinhas, muitas, e felizmente, há uma equipa em, em Madrid, é o Morales, que nos faz, que nos consegue fazer, que tipos de peixe, que peixes eram, ainda por cima, dá-nos, outras informações, sofisticadíssimas, quer dizer, como espinhas, o que era quase impossível, quase restos, restos, miseráveis, não é? Dá-nos imensa informação, portanto, também começámos, a perceber um pouco, os peixes, que ainda iam existindo, e os peixes, que já desapareceram, uma série de peixes, que já estão, perfeitamente, residuais, e depois, o resto, aquelas coisas alimentares, como os cagados, por exemplo, ainda eram, eram um alimento, apreciado, até, quase aos nossos dias, histórias várias, aqui, portanto, aqui, as pequenas, comunidades de serra, que tinham sempre, nesses pegos, por exemplo, ainda tinham aí, os seus depósitos, não era bem o frigorífico, era o seu depósito alimentar, iam lá buscar, quando havia visitante, lá buscar um moçaquinho de cagados, para alimentar, quem chegava de novo, aí não havia nada a comer, galinhas vístias, portanto, era, essa forma, e era, e era um alimento fundamental, e incisivo, muitas vezes, para ir sobrevivendo, em períodos, aqui, os terríveis, é o verão, o verão sinistro, o verão quente, em que tudo desaparece, não há um fiozinho verde, portanto, tudo isto, um pouco, as histórias, a arqueologia, a informação, a informação escrita, por exemplo, temos aqui uma informação, muito importante, sobre, por exemplo, do mundo, que o Quaresma agora anda, e anda a brincar, com ele, o mundo dos santinhos, as igrejas, os santinhos, esse mundo fantástico, isso, e que é, outro aspecto, também, fundamental, quer dizer, que nos dá, imensas informações, também, não só pelas histórias, do dito santo, as suas funções, a sua, a sua intervenção decisiva, muitas vezes, na vida, todos os dias, porque cada santo, é fundamental, numa comunidade, tem o seu papel, perfeitamente, bem definido, o que trata da garganta, o que trata dos cravos, e dos problemas de pele, todo, cada um tem a sua função, sim, e são decisivamente importantes, para perceber, uma comunidade, uma comunidade rural, que trata, e que os defende, e que os organiza. Ora, bem-vindo, vais aí, com pezinhos de lã, lá, portanto, é um pouco, esta, esta imensa amálgama, de informações, de coisas que vêm, que, não temos sido capazes, não temos sido capazes, de, de organizar, e de sistematizar, como informação, portanto, temos hoje aqui, uma, um espólio, razoável, há muita gente jovem, que aqui ficou a trabalhar, passou, e que está, e passou, e continuou a trabalhar, sobre cada um destes micro temas, agora, por exemplo, temos aí, um projetozinho interessante, sobre os mortos, porque, os mortos são muitos, não é? São cada vez mais, e os livros, cada vez menos, não é? Portanto, temos muitos mortos, e não está à volta dos mortos, tentar encontrar agora, também, aqui, um pequeno grupo, questões ligadas, também, à sua vida, ao seu passado, à sua estrutura, à forma, como, por exemplo, nós apanhámos, aqui há uns anos, lá em cima, na nossa micrópole gigantesca, para chegar, às casinhas islâmicas, tivemos de levantar, militar cristãos, que estavam por cima, moriam, portanto, e essa gente toda, não é? que têm coisas interessantes, dão-se coisas interessantes, é por exemplo, nesses, militar, mortos, cristão, do século XIV, XV, lá de cima, da nossa necrópole, apanhámos duas bruxas, que é uma coisa interessante, duas bruxas, porque, não é comum, não é? Porque a bruxa, a bruxa é muito útil, quando é viva, claro, faz coisas fundamentais, não é? organiza a comunidade, defende, cura, se me dá conselhos, é decisiva, por isso está enterrada no cemitério de cristão normal, claro, só que, ela é perigosa, é de noite, não é? Porque, de noite, vem fazer as neiras, não é? Portanto, é preciso segurá-la, então, habitualmente, nós vamos apanhar duas bruxas, porque sabemos que são, porque são enterradas ao contrário, de cabeça para baixo, de bruxos, e os pés a ir-nos amarrados, não vai ela devoar, e depois de noite, fazer as suas, as suas tropelias, não é? Portanto, isso é também interessante, apareceram algumas, não é? Apareceu uma ou outra, na Suíça também, mas esses aí eram brutos, mas espetaram-lhe um prédio, e pregaram-no, ao chão, para elas não voarem, não voltarem a voar, para fazer as suas. Portanto, há várias formas, não há sim muitas na Europa, também, sobre este, com estas funções decisivas, nas comunidades. Portanto, tudo isto, deu projetos, vários projetos de investigação, interessantes, Antropo, Sócio, Arqueo, etc., de todos os tipos efetivos, a equipa, a equipa hoje, está mais ou menos organizada, embora, não está, não está sistematizada, se quisermos, estes vários trabalhos, estão ligados a grupos, nós agora estamos em, a trabalhar em, simultâneo, se quiserem, portanto, criámos um instituto, para sobrevivermos, um instituto de investigação, ligado a FCT, mas para criar esse instituto, portanto, e também juntámos mais, mais outros, outros locais, portanto, agora, fizemos um, e um casamento, espúrio, mais ou menos, com a Universidade de Coimbra, portanto, que é para criar um núcleo, sobre questões arqueológicas, e esse instituto, estamos também a trabalhar, razoavelmente, com Granada, também sobre estas questões, mais sobre o Islão, e agora, falta-nos a parte lá, falta-nos o Mediterrâneo mesmo, portanto, estamos a trabalhar também, estamos a tentar, trabalhar, com Marrocos, com a Angélia, com a Tunísia, mas é difícil, nós estamos numa situação dramática, em que Schengen, não nos deixa entrar, os jovens, ficam na fronteira, são todos criminosos, são todos, perigosos imigrantes, que querem vir comer o nosso pão, portanto, não nos deixam entrar, e nós temos dificuldades, hoje, em criar, mesmo, sinergias, e apoios fundamentais, com esta gente, e este mundo, que é para nós fundamental, nós tivemos um período, de barriga cheia, não é, quando fomos todos, alegramente, para a Europa rica, a pensar, que ficávamos ricos, não é, e agora, estamos a perceber, que a gente pertence, a outro mundo, também, não é, e este outro mundo, é, de certa maneira, o futuro, estamos a perceber, a gente, temos uma nossa, uma escala, temos uma estrutura, mental, e física, e etc., ligada, ao outro mundo, e esse mundo, não está fácil, cada vez mais, perceber, que é o Mediterrâneo, que é o nosso futuro, e a nossa sobrevivência, foi sempre, e ser lá, em breve, mais, não é, e portanto, perceber, que, estas, estes projetos, destas, formas de ver o mundo, estas estruturas mentais, fazem parte, do nosso passado, e farão, certamente, muito mais, em breve, para o futuro, porque, estas coisas, miudinhas, da água, da terra, da plantinha, que se nasce, que se faz crescer, essa coisa, da terra, aquela terra, aquela preta, suja, essa terra, e aquela que ainda nos alimenta, porque, a gente não gosta de plástico, não sei porquê, aquilo não se come, não é, portanto, e é essa que, de certa forma, temos de começar a recuperar, a perceber, que é essa outra vez, é essa que temos de voltar, é essa que temos de, não só, salvar, proteger, e evitar que seja, betonizada, como já fizeram, em Lisboa, como já fizeram em Fado, já fizeram de todo lado, acabou completamente a terra, a terra arável, a terra boa, não é, estar hoje debaixo do cimento, e iria tentar, perceber, defender, organizar, o que resta, dessa massa imensa, que é aquilo que ainda nos vai dar, quando, a fome, vier, porque ela vai, vai vir, desses dias, a gente, a seguir, vai ser difícil. Aplausos. 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 Aplausos.